Melhor Corinthians que você viu versus Melhor Santos que você viu, hein? Goleiro. Cássio, pô. Goleiro. João Paulo. Lateral direito. Léo. Lateral direito. Fagner. Um zagueiro. Chicão. Dupla de zaga. Durval e Dracena. Fecha a zaga. Eu vou fechar a zaga com o Gil e com o Fábio Santos. Tá bom, boa. Agora seu lateral esquerdo. Alexandre. Um meia pra começar. Aruca. Boa, você já foi ao lateral esquerdo, então dois meias. Ralf Paulinho. Boa, agora fecha o meio campo. Elan e Ganso. Fecha o meio campo. Eu quero o Renato Augusto e Jetson. Ixi, quer os caras? Quero que eles voltem a jogar, porque tá foda. Tá, tá. Agora começa o ataque, dois atacantes. Neymar e Robinho. Beleza, então agora fecha o ataque. Eu vou fechar o ataque com Emerson, Sheik e Guerreiro. Boa, fecha o ataque. Cara Oliveira. Um treinador. Não queria mais Tite, velho. Um treinador. Morissi. É isso, comenta aí qual time ficou melhor e segue a gente.